Para fazer essa peça, você vai precisar de restinhos de fios, pode ser de Barruco 6, de Premier, eu usei o Premier duplo, Molê, Molê eu usei um fiozinho só, Classique, os fios que você tiver em casa, que sobraram de outros projetos, um par de agulhas de tricô de 10mm, agulha de tapeçaria número 12 ou 14 e uma tesoura. Primeiro eu vou mostrar para vocês os retângulos que a gente vai precisar utilizar, essa peça é indicada para iniciante, se você nunca trabalhou com tricô, esse é o projeto e vou começar a mostrar para vocês as medidas, tá? Porque a gente fez por medida, não foi muito por carreiras, para vocês não precisarem contar. Essa peça aqui ó, na mesa descansada, tá vendo ó, ela tem, vamos ver aqui na fita métrica, 70cm de comprimento, então você vai fazer a peça até ter 70cm de comprimento, ela descansada assim numa mesa para você medir, ela vai esticar bastante, então ela vai ficar maior, vai ceder o projeto, então não se preocupe que o casaco vai ficar um pouco mais comprido que isso. E de largura, tem por volta de 84cm, por que que eu tô passando a largura? Porque caso você não use a mesma agulha, tenta fazer mais ou menos essa medida no começo da sua peça, para ficar parecida com a minha. Então você vai fazer um retângulo grandão, ele vai ficar bem grande, tá? Descansado na mesa, como eu falei para vocês, com essas medidas, e é para todos os tamanhos, como a peça é bem ampla, não tem problema você fazer isso para um PMG, vai ficar bom em todos os corpos, beleza? E para fazer, essa aqui seria as nossas costas, a gente vai fazer um retângulo desse grandão, e para fazer a frente, já vou dar algumas dicas para quem for utilizar a medida de centímetros aqui do começo, né? Eu falei 84cm, você vai precisar de metade disso, ou seja, 42cm, para fazer cada metade da frente, e o comprimento é o mesmo comprimento das costas. Eu vou mostrar para vocês a minha frente aqui agora, pera só um minutinho. Ó, a minha frente ficou dessa forma, tá vendo? Fica um pouquinho mais curtinha. Então vocês vão fazendo o mesmo comprimento em centímetros, e a largura vai ser a metade daquele das costas, beleza? Agora eu vou passar a receita para quem for utilizar as medidas dos pontos que eu utilizei com a mesma agulha. Vamos lá, então, que eu vou mostrar tudo para vocês aqui na agulha, para quem é iniciante, tiver muita dúvida, esse é o momento para aprender. Você vai precisar colocar os pontos na agulha, e nisso, deixa mais ou menos, ó, uns 2 metros, 1 metro e meio de fio aqui, sobrando, porque esse fio vai ser consumido na agulha na hora de colocar os pontos. Então, para as costas, quem for trabalhar a medida de centímetros, eu já passei para vocês, são 84cm, e para quem for trabalhar com essa agulha mesmo, vai fazer o quê? Vai fazer 80 pontos na agulha. Então, faz a pinça, né, coloca aqui, ó, segurou, deixou cair, já tenho 2 pontos na agulha. Então, o esquema é o seguinte, você vai ter 80 pontos, né, uma parte de 80 pontos aqui na agulha para as costas, e duas partes, que iguais, que vocês vão fazer, né, com a medida de comprimento que eu passei para vocês, de 40 pontos na agulha, ou 42cm, né, como eu passei na medida de centímetros. Então, 80 pontos para as costas, 84cm, e para frente, cada frente, vai ter 40 pontos ou 42cm. Como é que eu vou fazer só uma amostra, eu não vou fazer os 80 pontos para vocês, mas aí, em casa, vocês podem fazer os 80, não muda muita coisa, tá? É só para mostrar para vocês como fazer o ponto. A gente vai trabalhar o ponto tricô inteiramente nessa peça, só vai ter ponto tricô, então, é para quem é iniciante mesmo. Vamos lá, olhar no detalhe o ponto tricô. Coloquei os pontos aqui na agulha, eu vou virar o trabalho. De fora para dentro, ó, laçou o fio, puxa aqui para baixo e deixa o ponto cair da agulha. Esse é o ponto tricô. É o ponto que a gente vai fazer a peça inteira. Então, ó, fora para dentro, laçou, puxou. Laçou, puxou. Laçou, puxou. Então, esse é o ponto tricô que a gente vai trabalhar a peça inteira. Então, ó, vamos lá. Fez o último ponto aqui, vai virar o trabalho e vai continuar fazendo esse ponto agora tranquilamente a peça toda. Eu vou mostrar para vocês como é que eu troco de cor, tá? Então, eu vou fazer um pouquinho aqui e já volto. Então, aqui para trocar de cor, o que eu vou fazer? Eu vou amarrar aqui o fiozinho, ó, na ponta. Com dois nozinhos para não desmanchar. E vou continuar tecendo normal. O ponto tricô. Tá vendo? Vai ficando assim, desse jeito. E o que que acontece? Tá vendo que desse lado fica assim, aparecendo meio que a transição das cores? E aqui fica retinho, tá vendo? Sem aparecer essa junção das cores. Tenta trocar de cor sempre nas carreiras, quando isso tiver virado para você, essa junção de cores. Porque vai uniformizar. Desse lado vai ficar todo desse jeito assim, tá vendo? Com a troca de cor. E desse lado vai ficar todo desse jeito aqui com essas carreiras intercalando as cores. Eu vou mostrar para vocês no detalhe aqui, maior. Aqui, tá vendo como uniformizei a troca de cores? Desse lado aqui não aparece a junção. E desse lado aqui aparece, tá vendo? Então, sempre troca de cor, quando esse lado tiver virado para você. Lógico, eu vou utilizar esse lado aqui, porque eu acho mais bonitinho. Mas se você quiser utilizar esse aqui, que não aparece a junção das cores, também pode. Lembrando que você vai fazer duas partes iguais para as frentes. 40 pontos em cada. E para as costas, 80 pontos. Com aquela medida de comprimento. Ou a medida que você quiser também, pode ser. Bom, agora eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão tirar esse trabalho aqui da agulha. É super fácil. Você vai fazer dois tricôs juntos, tá vendo? Pegando dois pontos ao mesmo tempo. Faz um tricô. Volta para a agulha. Dois tricôs juntos. Chegou lá na medida do comprimento. Não quer mais trabalhar? Não quer mais trabalhar? Só você vira aqui, ó. Dois juntos. Volta para a agulha. Ajusta aqui. Dois juntos. Volta para a agulha. E vai fazendo isso até o final. Até sair toda a peça da sua agulha. Tá vendo que ela vai saindo? Tá vendo como tá saindo aqui do lado? Você vai fazer isso até o final e vai arrematado no nozinho. Então aqui eu tô posicionando as duas partes, tá vendo? Eu posicionei desse lado aqui para a gente costurar o ombro com a agulha de tapeçaria e posicionei desse lado também. Vai sobrar aqui meio que um espacinho para a gente passar o nosso pescoço, vai sobrar aqui esse espacinho para a gente passar o pescoço, né? Passar a cabeça. Então deixa mais ou menos o tamanho de uma mão. E vai costurar agora com a agulha de tapeçaria aqui os dois ombros. Vou mostrar no detalhe para vocês como é que eu costuro esse ombro. Agora tá vendo que tem meio que um cordãozinho de correntinha de cada lado? Eu vou costurar, ó, logo embaixo desse cordãozinho. Alinhavando mesmo, ó. Tá ficando assim, tá vendo a costura? A gente vai fazer isso até o final e dar um nozinho aqui quando terminar. E fazer a mesma coisa do outro lado. Bom, eu costurei aqui os dois ombros, ó. Esse ombro também tá costurado. E o que eu fiz? Eu deixei aqui 34cm sem costurar, tá vendo, na lateral. E costurei as duas laterais da peça. Então, tá vendo, tem uma costurinha aqui. Os fios eu preferi deixar eles todos aqui à mostra, porque a peça é bem rústica. E a costura lateral também você vai fazer parecida com a costura que você fez aqui no ombro, tá? Sem muita exatidão. É pra ficar meio loucão mesmo essa peça. É diferente. Então, ó, eu deixei todos os fios dos arremates. Mas se você quiser arrematar, você pode pegar com a agulha de tapeçaria, né? E esconder os fios pra dentro, dar um nozinho e cortar. Mas eu preferi deixar com esse acabamento mesmo, mais largado. Porque eu acho que fica mais bonito até pra você usar no final. Fazendo essas duas costuras laterais, né? Que seriam desse lado aqui, ó. Pra deixar um buraco pro ombro. Pro braço, quer dizer, né? E desse lado aqui, a sua peça tá pronta. Então, costura os dois ombros e costura as duas laterais. Deixa 34, 35 centímetros pra passar o braço sem costurar. Tá vendo? E essa é a nossa peça de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.